Salve, salve, Nação Coral! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Vladimir Lenine e esse é o meu, é seu, é nosso, esse é o Canal do Ferrão. E é com muita alegria que hoje eu vou trazer até vocês uma figura especialíssima que nós todos aprendemos a gostar, a admirar, não só pelo bom profissional que é, que sempre fez muito pelo ferroviário, mas também pela figura humana que mostra ser realmente um homem de caráter. Eu estou falando nada mais, nada menos do que esse cidadão aqui, Edson Cariusz, que estará conosco aqui hoje no Canal do Ferrão e já começando dizendo se você está chegando aqui de paraquedas, meu irmão, não perde tempo, vai lá, se inscreve, toca o sininho das notificações e aí, cara, compartilha o vídeo nas suas redes sociais para que mais gente possa acessar a esse nosso vídeo bem bacana e Edson estará aqui conosco, sem muita delonga, sem ir rolar, direto, vinheta e a hora, Edson Cariusz, para vocês. Salve, salve, nação coral, olha aqui, o seu amigo Flávio. Bom, minha gente, depois de um intervalo, digamos assim, né, está de volta a nossa capital e o que é melhor, está de volta ao ferroviário, como eu já falei na abertura, o cara que a gente aprendeu a gostar, Edson Cariusz. Meu irmão, seja muito bem-vindo aqui no Canal do Ferrão e a torcida do ferroviário estava ávida por tê-lo novamente vestindo a camisa do Ferrão e está de braços abertos recebendo você. Obrigado, meu irmão, é um prazer estar conversando com você aqui novamente no Canal do Ferrão, né, pedir para a torcida coral em peso aí se inscrever no Canal do Ferrão, né, para dar uma elevada no canal aí, que é sucesso de audiência, né, tenho acompanhado o Canal do Ferrão, mesmo distante, mas sempre acompanhando. E isso é importante também para o crescimento do canal. Bom, Edson, a gente teve a oportunidade de acompanhar a sua participação na TV Ferrão, que inclusive o pessoal, quem não é inscrito, vai lá, Chateaubriandreis, filho, dando um show e aí a gente viu, né, você abrindo seu coração. Agora aqui, para o nosso pessoal do Canal do Ferrão, esse intervalo, né, que você ficou distante daqui do ferroviário especificamente, né, com essa volta agora, qual é o sentimento do Edson? Ah, Vladimir, é um sentimento de alegria, né, de felicidade, de poder estar retornando para casa, né, aquela felicidade de quando você sai de casa, que de repente você volta para casa para você ver as pessoas que você gosta, para você ver as pessoas que gostam de você, né, então isso é importante, estou feliz, motivado, né, com muito mais vontade de vencer nessa minha volta ao ferroviário, espero que a gente possa, junto com todo o elenco, né, com a comissão técnico, com a diretoria, que tem feito um grande trabalho, a gente possa levar o ferroviário à Série B. Show de bola. Agora, eu sei que, né, você como um homem de bem, né, vai se socializar rapidamente com os atletas que lá estão, né, agora eu te pergunto, é, o professor de ar, né, ele faz realmente um trabalho bacana no ferroviário, a gente já teve, né, algumas conquistas aí, eu acredito que não será difícil também você assimilar a forma dele trabalhar, agora, eu pergunto a você, Edson, como é que está o Edson Cariuz fisicamente? Dá pra, eu sei já, mas eu vou adiantar aqui pro pessoal, que já está contrato assinado, agora o Edson se apresentará na próxima segunda-feira, a gente já virá com a grande vitória de Belém, se Deus quiser, contra o Pai Sandu, agora, o Edson fisicamente, já dá pra encarar o próximo jogo ou precisará de um tempo pra se colocar em forma? Não, já vou estar à disposição do professor de ar, né, fisicamente já tô bem, né, mas vinha treinando lá no remo, vinha entrando nos jogos, então isso aí não vai ser dificuldade, né, temos uma semana pela frente aí pra nos preparar, mas fisicamente estou bem, já vou estar à disposição do professor de ar, pra que ele possa me utilizar no tempo dele, né, o de ar que é um cara vencedor, um cara que chegou no ferroviário e já tem algumas conquistas, então, um cara que tá fazendo um trabalho diferente no ferroviário, né, espero que a gente possa ajudar, eu ajudar ele, ele me ajudar, né, que o futebol é assim, pra que junto a gente conquiste os nossos objetivos, né, que o objetivo final é levar o ferroviário à Série B, que esse ano a gente consiga realmente, primeiro objetivo que é classificar entre os quatro e depois a gente pensar no acesso. Olha, pensamento grande, isso é muito importante, viu, Edson, que a torcida realmente, nos últimos tempos nós tivemos alguns contratempos e esse ano é o ano da gente realmente alavancar, primeiro, como você falou, essa classificação e em seguida buscar, sim, o acesso, porque isso realmente vai ser muito importante para o ferroviário e, consequentemente, pra carreira de todos que lá estão, né, e você não é diferente. Agora vamos falar um pouquinho da sua pessoa, né, como é que tá o Edson com relação à família, né, você, logicamente, deve ter tido alguns problemas de adaptação, isso acaba refletindo dentro do campo, como eu já falei no vídeo anterior, e agora, de volta à sua cidade, né, aliás, de volta ao seu estado, né, você deve estar realmente querendo melhorizar eles, por isso está aqui de volta e, assim, a cabeça do Edson hoje, resumindo, tá bem melhor, pronta para encarar o desafio? Ah, bem tranquilo, né, a gente, quando muda, assim, de repente, fica mudando muito, tem essas questões de adaptação, né, minha família tá feliz, né, minha esposa é feliz, minha filha feliz por estar voltando para cá, por estar voltando para casa, né, minha cabeça tranquila, né, sabendo que dos objetivos que a gente vai ter pela frente, dos compromissos que a gente vai ter, e isso é o mais importante. O mais importante é o Edson Caril estar feliz, cara, e o ferroviário me faz feliz, e agradeço demais ao Newton, ao Arthur Boim, que não me diram esforço para que eu pudesse voltar, para que eu pudesse voltar a sorrir, ter o prazer de jogar futebol, ter o prazer de sair de casa para treinar, e isso, cara, é muito importante, para o atleta, né, e eu tenho sentido isso, a minha felicidade é imensa, todo mundo já percebe, né, porque vinha passando por algumas turbulências em relação lá no Clube do Rêmio, onde as coisas não estavam dando certo, questão de torcida, ameaça, a mim, a minha família, e isso deixa com que a gente fique triste. E aí, quando eu recebi o convite para voltar para o ferroviário, eu conversei com a minha esposa, minha família, e de imediato já, essa é a tua felicidade, eu sei que você vai ficar feliz, sei que você está feliz recebendo isso aí, e na primeira ligação que o Newton me fez, a minha esposa me viu com um sorriso largo, ela falou assim, já sei a ligação do ferroviário, porque quando fala ferroviário, tu se abre, tu fica feliz, e isso, cara, não tem preço, né, está voltando para cá, cabeça tranquila, sabendo que a gente tem um objetivo pela frente, e esse objetivo a gente tem que cumprir, que é levar o ferroviário à Série B. Show de bola, e assim, é bem importante a gente saber desse lado humano, porque as pessoas muitas vezes esquecem que por trás daquela camisa tem um ser humano que tem toda uma estrutura familiar, e a gente, como chefe de família, a gente sempre se preocupa em dar o melhor para a nossa família. Edson, por falar em família, né, como é que está a questão dessa pandemia e tal, você já teve a oportunidade de receber a vacina, a sua família, como é que está a situação? Não, a gente não recebeu a vacina ainda, né, mas aqui na chegada aqui em Fortaleza, a gente fez o cadastro, né, a gente já está na espera já, para que seja marcado aí o dia da gente tomar essa vacina, esperamos que possa ser o mais breve possível, né, tanto eu como minha esposa, como também a gente espera que seja, que chegue para todo mundo, na verdade, né, essa vacina, que o público possa voltar, o torcedor possa voltar ao estádio, né, porque a gente sente falta disso, mas se Deus quiser, já já isso tudo vai passar, a gente vai estar vacinado e esperamos contar com a presença do torcedor o mais rápido possível. Bom, Edson, é o seguinte, a gente também, aqui no Canal do Ferrão, a gente tenta analisar todos os lados, né, existem, né, uma parcela mais minúscula da torcida, mas que faz parte da torcida, e a gente viu quando você se transferiu do ferroviário para o Fortaleza, que é uma grande equipe, equipe de tradição e tudo, e aí a torcida se sentiu diminuída pelo fato do Edson, né, se dizer torcedor do Fortaleza e tudo, mas eu acredito que quando se veste uma camisa, você como é um cidadão, você vai honrar e vai correr atrás, e sabendo do carinho também que você tem pelo torcedor do ferroviário, tudo isso se apaga a partir do momento que envergar a camisa do ferrão, é verdade isso? Sim, com certeza, a partir do momento que eu vestir a camisa do ferroviário, que eu voltar a vestir a camisa do ferroviário, eu sou torcedor do ferroviário, vou defender como se eu estivesse defendendo a minha casa, a minha filha, de alguma coisa, então, em relação a isso aí, sei que o torcedor ficou um pouco chateado com isso aí, mas quando o atleta veste a camisa de um clube, o atleta começa a partir daquele momento torcer aquele clube e defender com unhas e dentes, não vai ser diferente no ferroviário. Quando eu vesti a camisa do ferroviário na primeira vez, eu defendia como se estivesse defendendo a minha família de alguma coisa que tivesse para acontecer, porque ali estava na minha pele, estava com aquela camisa ali representando muitos torcedores, milhares de torcedores, e eu nunca deixei de torcer o ferroviário, nunca deixei de acompanhar o ferroviário, sei do carinho do torcedor, o torcedor também sabe do carinho que eu tenho pelo ferroviário, inclusive nessa minha volta agora, eu tive outras propostas para sair bem vantajosas financeiramente, eu não, eu quero voltar para o ferroviário, porque lá eu sou feliz, lá eu tenho oportunidade, todo mundo gosta de mim, e é bom você estar num local onde você sabe que é bem recebido, onde as pessoas gostam de você, então o torcedor, em relação a isso aí, pode ficar despreocupado, pode ficar tranquilo, que o Edson Cariúz vai defender as coisas do ferroviário, como sempre defendeu, com muito mais vontade de vencer, é como você bem viu ontem num programa, muitos torcedores viram, eu sou sócio do ferroviário, desde o segundo dia que eu saí do ferroviário, eu me associei, até hoje eu sou sócio do ferroviário, desde 2019, então isso demonstra também o carinho que eu tenho pelo clube, o respeito que eu tenho pelo clube, o carinho que eu tenho pelo torcedor, e também peço para o torcedor também que possa ajudar o ferroviário, possa se associar, possa de alguma forma estar ajudando o clube nesse momento de pandemia, para o clube conseguir os seus objetivos, continuar crescendo. Olha, você acabou se adiantando, seria, na minha próxima pauta, a rapaziada tem que aproveitar esse momento mesmo, e voltar a se engajar, quem deixou de pagar o sócio torcedor, volta lá, negocia, e quem não é sócio ainda, vai lá e se associa, porque esse momento é um momento difícil, onde, como bem falou o Edson aqui, sem arrecadação, sem nada, o time precisa da sua ajuda, da nossa ajuda, que eu também sou sócio, e a gente faz realmente essa propaganda gratuita para o ferroviário, porque a gente quer ver sempre o ferroviário acima de tudo. Edson, a gente vai finalizar, a gente sabe que na segunda-feira você já se apresenta, e vai começar o trabalho lá com o Diá, e os seus novos colegas de trabalho, e em nome da torcida do ferroviário, certo? Eu quero que você saiba que a maioria esmagadora quer o seu bem, como eu já falei, que você, além de um grande atleta, você é um cidadão de bem, e você vai realmente completar a sua história no ferroviário, se Deus permitir, e agora o microfone do canal do Ferrão está aberto, para você se posicionar diante da torcida, e dizer o seu sentimento agora, para a gente finalizar o vídeo. Ah, cara, eu pensando aqui, né, quando você chegou aqui, você falando que a minha vinda para o ferroviário estava fazendo um bem danado, né, para a torcida, porque a torcida estava um pouco que ansiosa, meio que desacreditada, e eu falo para você uma coisa, cara, o ferroviário aqui me faz bem, a torcida aqui me faz bem, você não sabe o quanto eu estou feliz, pelo carinho do torcedor nesses últimos dias, eu acho que há muito tempo que eu não sinto isso, há muito tempo que eu não sinto essa felicidade, essa ansiedade, na verdade, estava conversando com a minha esposa agora, eu estou acordando 5 horas da manhã, assim, que me ela falou, é ansiedade, eu estou ansioso demais para vestir a camisa do ferroviário, enquanto eu não vestir essa camisa, eu vou continuar dormindo cedo, e acordando muito cedo também, então, eu tenho que aproveitar esse momento, cara, de felicidade, esse carinho do torcedor, retribuir tudo isso dentro de campo, espero que a gente possa levar o ferroviário à Série B, conquistar os nossos objetivos, que o torcedor tenha um pouco de paciência, né, que isso vai dar tudo certo, cara. Como eu falei ontem, é uma competição diferente esse ano, iniciou diferente o ferroviário, porque vai ter um final feliz, tenho certeza disso, que no final a gente vai continuar a nossa história com o acesso à Série B. Show de bola, vou finalizar aqui com uma frase que eu escrevi ontem nos comentários, lá do programa do Chateaubriand, da TV Ferrão, a sua ansiedade em vestir a camisa do ferroviário é diretamente proporcional à ansiedade do torcedor em vê-lo vestir essa camisa. Edson, muito obrigado, em nome da torcida do ferroviário, em nome do canal do Ferrão, seja realmente muito bem-vindo de volta, e para finalizar aqui, eu queria que você desse saudações corais para os amigos aí, Saudações corais a todos os torcedores corais, e dizer que na segunda-feira eu já vou estar lá na Barra, se preparando para voltar a dar alegria ao torcedor do ferroviário, um grande abraço. Sem mais nada dizer, só agradecer esse cara aqui, para vocês todos, saudações corais, até domingo com a grande vitória.